Olá amigos, hoje é o início da grande festa do futebol europeu. Um jogo mais do que esperado pela torcida, afinal já são 4 anos desde a última competição. A expectativa das equipes também é grande. Foram muitos jogos eliminatórios, mais de um ano brigando para conseguir uma vaga na grande competição da Europa. Pelo jeito não vai faltar emoção neste jogo de estreia. Imagens de beleza raríssima aqui na cidade de Glasgow. Estamos no Celtic Park, estádio com capacidade para 60 mil pessoas. É um dos campos mais tradicionais, não só da Escócia, como do Reino Unido. Hora do hino da Itália. Uma cena inspiradora com a torcida cantando junto o hino. Hora do hino da Itália. Hora do hino da Itália. Hora do hino da Itália. Agora é hora de buscar a vitória para assumir logo a ponta do grupo. Já dizia um grande cronista, Milton, que o mais crasso e menos alfabetizado dos paralelepípedos sabia que era importante começar com a vitória. Mas é fundamental saber que tem muito jogo ainda pela frente e não tem que sair feito doido buscando o resultado. Tudo pronto, o juiz autoriza e a bola rola! Mauro Betting, quem tem mais chance de resolver o jogo hoje? Atleta completo, jogador completo, bate direita, bate de esquerda, bate falta, bate pênalti, cabeceia, joga demais. Ele, a fera, Cristiano Ronaldo. É, não tem nem o que discutir, né? Quem faz o gol, quem mete a bola na rede, sempre se destaca na partida. Imóveli. Bernardo Silva. Jorginho. Bola para fora. Inverteu o lado da jogada. Abrir pelas pontas parece ser a grande jogada hoje. Você tem razão, Milton. Tá, mas qual a sua opinião em relação a isso? Olha, Milton, eu acompanho o relator. E pelo jeito que está o jogo, meio tão marcado, tão congestionado, com tanto trânsito, a saída ou atalho é mesmo pelos lados. Jogada de triangulação, jogada... Não, tem mais água, é só a batida! Gol! Portugal sai da frente! Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-vote perfunto em Belo Horizonte. Macon, Get dall' Mortal, o아 protagonist não me cleanse, sim! E aí,lovando, o agreement é um contra-vote, a explosão! E aí, jogos colou-vote perfetane düşünce. Simpsons a avançar e, por aqui,ermatola! Animatola, o nosso jogo, é um contra-vote superf keto. Vocês nohammer mleenze em relação a esses tempos. Cuidado, deixe-se noventh-ão. Caminho aberto, 1 a 0 Com a vantagem no placar, jogou a pressão para o outro lado Precisa manter o ritmo até o final A equipe ganha o lateral Recebe Ronaldo Vem o passe Olha ela lá, bem-vindo para o meio da área Veratti Chiellini Chutão para frente Vai tentar o lançamento, acabou errando, meu Deus Bruno Fernandes E ele consegue o desarme Espina a sola Portugal está comandando o placar antes do intervalo Chegou e cortou William Recebe Ronaldo Jogou na frente para ver o que dá Meteu ali pela direita Acabou o primeiro tempo O time está bem, está merecendo a vitória A questão é saber se volta do mesmo jeito para o segundo tempo 1 a 0 Jogar o placar por enquanto Vai começar outra vez O jogo certamente vai ficar bem mais aberto O que é bom para o espetáculo e claro para você que está em casa assistindo Chegou bem, recuperou a bola Chegou bem, recuperou a bola Está em boa posição Ronaldo Bola enfiada entre a marcação Opa, foi uma falta claríssima Bruno Fernandes Lançamento por entre a defesa Finalizou A bola não entrou por pouco Aquele chute que mais serve para testar e para acessar o goleiro É do que ir para qualquer outra coisa Não foi um chute muito turido, nada Acabou com a festa do ataque Ele continua com a bola apesar da marcação Florenzi Bonucci Jogou a bola lá para frente A virada de jogo Bernardeschi João Félix Chegou no carrinho Mas pegou só a bola Segue o jogo Recebe o Ronaldo Lá vem a batida Opa Essa passou perto Temos alterações aqui E dos dois lados, hein Spina Sola Chiellini O time não perdeu a chance Abriu o placar Bernardeschi Bernardeschi Florenzi Inverteu o jogo lá para o outro lado Insigne Jorginho Bola enfiada pelo meio da defesa Meteu a bola para frente Agora é tentar tocar a bola E ó Deixar o reloginho A metida de bola para frente Não pode bobear a defesa em momento algum do jogo Ainda mais nos últimos momentos de uma partida Apita o árbitro Fim da partida Foi uma estreia boa E mostram que tem condições de brigar com o título Após esta partida Alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? Nesse tipo de campeonato Para falar em qual foi o campeonato A vitória é fundamental E foi o que eles fizeram hoje, né, Milton? Muito obrigado pelo carinho Pela atenção Pela sintonia Pela simpatia